MÚSICA 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 Saúde com a paz do Senhor Graças a Deus Por mais uma oportunidade Que o Senhor me concede De estar aqui neste lugar Pela segunda vez Mês passado Tive a grata felicidade De ter recebido esse convite De estar aqui convosco Pregando a palavra do Senhor e eu quero agradecer mais uma vez ao pastor Serrano, ao irmão Luiz Flávio e ao meu Deus por esta rica oportunidade. Porque os cultos nas plataformas são uma bênção. Aqui nós nos reunimos para louvar o Senhor, para falar da sua palavra, para cantar cânticos, para anunciar o Evangelho, porque nós temos que ser crentes lá em terra e aqui no mar também. Louvado seja Deus! E eu me recordando aqui sobre Jesus Cristo, muitas vezes Jesus usou um barco como púlpito para falar às multidões. E aqui nós estamos em uma plataforma marítima, anunciando ao mundo que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia e que em breve voltará para buscar a sua igreja. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Eu gostaria de convidar os irmãos para abrir aqui a nossa Bíblia, no texto-chave desta noite, que está em Lucas capítulo 8, versículo de número 50. Louvado seja Deus! E esse versículo nos diz assim, Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo, Não temas, crê somente e será salvado. E engrandecido seja o nome do Senhor. Essa palavra foi dita para o Jesus Cristo a um homem chamado Jairo. Um homem que estava passando um dia muito difícil, um momento difícil em sua vida. A Bíblia diz que Jesus estava voltando de Decápolis, estava do outro lado, lado do lago de Genezaré. E ele, atravessando o lago, chegou e ensinava as multidões. E ali chega um homem muito importante, um principal da sinagoga, chamado Jairo. E ele corre aos pés de Jesus e se prosta aos pés do Mestre. Jairo estava passando por um dia difícil, mas ele ouviu falar de Jesus. E todos nós passamos por dias difíceis em nossas vidas. A palavra de Deus nos diz, lá em João capítulo 16, verso 33, Jesus disse, ele disse, O Senhor, ele sabe que nós passamos por lutas e aflições. Ele não nos prometeu livrar da luta nem da aflição, mas ele nos prometeu vitória em meio a aflições e lutas. E Jairo passava por um problema na sua família. Era sua filha querida, a sua filha de 12 anos, que estava moribunda, estava indo à morte, estava indo à falência, já não tinha mais condição de voltar aos médicos para que ela pudesse restabelecer sua saúde. E Jairo ouviu falar de Jesus. E ele disse, Jesus está vindo aí de Decápolis. Eu soube que ele está vindo aí no barco. E eu vou correr até lá onde ele está e vou falar com ele. Porque eu quero dizer para vocês, irmãos, que existem situações em nossas vidas, nós como pais e como mães, que nos preocupam. E as coisas que mais nos preocupam, um pai e uma mãe, é um filho e uma filha. Quando você tem um filho, você tem uma filha, você faz projeto para eles. Você planeja o futuro, você vislumbra um futuro maravilhoso, de muitas vitórias, de muitas bênçãos. E quando se submete a uma situação dessa, onde se abate contra o nosso filho ou nossa filha, eu digo a você que nesse caso, a dor dói mais forte. Porque quando a luta é comigo, quando a enfermidade é na minha vida, quando o problema é comigo, meu irmão, é uma coisa. Mas quando é com o seu filho, aí eu digo a você que você sente a coisa mais espertada, mais difícil. E Jairo via isso. Ele via, a qualquer momento poderia perder sua filha. Mas ele ouviu falar de Jesus. E ouvindo falar de Jesus, ele foi aos pés dos mestres. Ele chega aos pés do Senhor, se prosta, em sinal de humilhação, de submissão, em sinal de adoração, e chama o Senhor e diz, Senhor rogo, que vais até a minha casa. Ó irmão, ah, que coisa boa. Nós conhecermos este Deus, e podemos chegar até ele, num momento de dificuldade, Jesus vai agora ali em casa. Que eu estou precisando do Senhor agora, lá na minha casa. Lá em terra, eu estou aqui na plataforma, mas vai agora, Senhor, lá na minha casa. E Jairo rogou assim, vem a Senhor, eu te rogo, até a minha casa, pois a minha filha, está moribunda, está a porta da morte, mas eu creio, que o Senhor vai pôr as suas mãos sobre ela, e ela sarará. E Jesus disse, muito bem, nós iremos. E Jesus foi, prontamente, se levantou, e segue agora, ali com Jairo, Jesus Cristo, vai ali, Pedro, Tiago, João, em uma grande multidão, vai ao redor de Jesus Cristo, caminhando, em direção a casa de Jairo. E em meio àquela multidão, uma mulher desesperada, louvado seja o nome de Jesus, porque o nosso Deus, é o Deus que ajuda o desesperado. Se você tem um problema na sua vida, está em desespero, está sofrendo, angustiado, saiba que, o Senhor tem resposta para você nesta noite. Uma mulher desesperada, uma mulher que estava tendo muito mais do que um dia difícil, há 12 anos sofrendo com um fluxo de sangue. Isso quer dizer, cerca de, muito mais do que 4.580 dias difíceis. E aquela mulher disse consigo mesmo, se eu, tão somente, tocar na ola das suas vestes, sararei. Ela teve fé, e foi até Jesus. E eu quero dizer para você, que há algo em comum entre Jairo e a mulher do fluxo de sangue. É a fé. Jairo estava passando por um dia difícil, e disse, eu ouvi falar de Jesus. Eu ouvi falar que ele cura os enfermos. Eu vou até ele. Eu creio que ele pode curar na minha vida. E aquela mulher estava a 4.380 dias difíceis. E ela disse, eu ouvi falar de Jesus. Aquele que cura. E eu irei até ele. Mas a multidão apertava. E ninguém podia chegar perto de Jesus. E ela se estirando, disse, eu tocarei o nem que seja na ponta da sua veste. E serei sarado. E ela tocando, logo sentiu que o seu mal cessou. Aquele sangramento cessou. E Jesus conheceu que saiu a virtude dele. E ele respondeu, quem me tocou? Quem me tocou? Porque senti que de mim saiu a virtude. E meus irmãos, a multidão ali ficou atônita com aquela pergunta de Jesus Cristo. E Jairo ali parou, naquele momento, observando a pergunta de Jesus. E Pedro diz, mestre, a multidão te aperta. Como dizes que ele tocou? Alguém me tocou, porque de mim saiu a virtude. E a Bíblia diz que aquela mulher, tremendo e temendo, foi até Jesus. E existe um motivo, porque ela foi com tanto medo. E eu vou já dizer aqui, porque foi. Ela foi com medo, temendo, tremendo e temendo. Tremendo de medo, ela foi até Jesus. Se prostor, Senhor, fui eu quem te toquei. e declarou a ele, tudo quanto tinha feito, porque ela tinha feito aquilo. E Jesus disse a ela, filha, tem bom ânimo. A tua fé te salvou. Vá em paz, e sei curada deste teu mal. E eu vou dizer, para o final dessa mensagem, qual era o medo dessa mulher? E Jairo, ele ficou esperando por Jesus, e viu o milagre que Jesus fez, na vida daquela mulher. Agora imagine, irmão Luiz, que você está precisando de uma bênção, e aí, enquanto você está ali pedindo ao Senhor Jesus, você vê Jesus operando na vida do pastor, serrano, louvado, eu sei o glória a Deus, que bênção. E você está esperando a sua bênção, e você, às vezes, você está com tanta pressa, para chegar em casa, porque você está com a necessidade urgente, mas você ainda esperou, confiando ali no Senhor. E eu quero dizer para vocês, que às vezes, quando nós estamos orando, parece que alguma coisa acontece, para atrasar, para que a gente receba a nossa vitória, e aí a gente fica vendo a vitória do outro, e de Jesus, e a minha vitória? E a minha? Jesus, a bênção do irmão chegou, a bênção da irmã chegou, e a minha bênção Senhor, louvado seja o nome de Jesus. e para piorar a situação, louvado seja o nome do Senhor, chega a temida notícia. Um mensageiro da casa de Jairo, vem até ele. Um mensageiro, eu posso dizer assim, pastor Serrano, é um mensageiro sem compaixão, uma pessoa sem coração, porque vai até Jairo, e diz assim, Jairo, não perturbe mais o mestre, porque a tua filha já morreu, e antes que o coração de Jairo, desfalecesse, Jesus diz para ele esta palavra, Jesus porém, ouvindo esta palavra, diz, não temas, não tenha medo, crê tão somente, e ela será salva, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você, meu irmão, que nós servimos a um Deus sobrenatural, um Deus todo poderoso, criador do céu, da terra e do mar, das estrelas e dos planetas e do universo, e o nosso Deus, não está limitado, às nossas leis humanas, às nossas lógica humana, porque na lógica humana, a gente pensa assim, chegou a morte, mas para Jesus a morte não é o fim, eu me lembro, louvado seja Deus, quando Jesus curou um cego de nascença, e perguntaram para ele, Senhor, quem pecou foi o pai, foi a mãe, porque este nasceu cego, e ele respondeu, este nasceu assim, para que se manifestasse nele, a glória de Deus, às vezes, meu irmão, você está orando, pedindo, está ali nos pés do Senhor, Jesus está ali com você, e o problema aumentou agora, agora não é mais uma filha enferma, agora você já está morto, e você quer entrar em pânico, quer entrar em desespero, porque naquele momento, a nossa lógica humana, quer dizer para nós, que chegou o fim, mas o nosso Deus, não está sujeito, às nossas leis, humanas, não está sujeito, à nossa lógica humana, o nosso Deus, ele não está sujeito, às leis da natureza, à física, à química, e eu quero dizer para você, uma palavra nesta hora, para você que está buscando no Senhor, a sua vitória, que crê que Ele é poderoso para fazer, porque quando a gente está pedindo, nós cremos que Ele é poderoso para nos dar, por isso nós oramos, e aí o problema agora aumentou, e você, o que é isso que está acontecendo, e alguém chega para você e diz, olha, pare de orar, pare de impedir, que agora o problema está perdido, a causa está perdida, não dê ouvido a voz em contrário, não dê ouvido a voz em contrário, a sua mente, vai querer dizer para você, que é o fim, que é impossível, que você não pode, fazer essas coisas, mas você deve dizer, a sua mente, que o seu Deus, é o Deus do impossível, que para o seu Deus, não há impossíveis, mantenha-se o seu ânimo, e a sua fé, e a sua confiança, olha irmão, eu posso dizer para vocês o seguinte, Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz assim, ora, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário, que o homem creia, que Deus existe, e que Ele é, galargoador, ou seja, Ele é, recompensador, daqueles que eu busco, meu irmão, olha, eu posso dizer uma coisa para você, Deus, não está sujeito, a minha fé não, eu tenho fé, que Ele é poderoso, Ele faz maravilhas, faz milagres, cura, ressuscita mortos, eu tenho fé, mas a minha fé, não submete a Deus, Deus não submete a minha fé, mas a minha fé, agrada a Ele, a sua fé, agrada ao Senhor, e eu quero dizer para você, que Deus tem surpresa, para você nesta noite, a fé, louvado seja a Deus, ela é um firme fundamento, das coisas que se esperam, e a prova, das coisas que se não veem, lá em Romanos capítulo 14, verso 23, diz que, tudo que não provém de fé, é pecado, se Deus vai fazer, como você está pedindo, você crê que Ele faz, que Ele é poderoso para fazer, amém, eu não sei, se Deus vai fazer do jeito que você está pedindo, mas se você crê, e você está pedindo com fé, e crê que Ele é poderoso, para responder, a sua oração, eu quero dizer para você, que tem uma recompensa do Senhor, para você, e é menor do que o que você está pedindo, porque é isso que lá em Hebreus diz, diz que o Senhor, é galadoador, é recompensador, daqueles que eu custo, porque meu irmão, olha, eu não posso afirmar assim, eu creio que Deus faz, mas será que Ele vai fazer do jeito que eu estou pensando? às vezes, a gente quer dizer a Deus, como é que Ele tem que fazer? A escorra de Deus, muitas vezes, não é para a gente entender, é para a gente crer, o Senhor faz coisas impossíveis, e milagrosas, Abraão, era um homem, de quase 100 anos, a palavra de Deus diz, lá em Romanos, capítulo 4, que, Deus chega para Abraão, e diz, eu farei de ti, uma grande nação, mas como será isso Senhor, porque eu já sou de quase 100 anos, e um dos meus empregados, é que vai herdar toda a minha herança, aí o Senhor diz, vem aqui para fora, olha para o céu, era noite, e estava estrelado, e Ele diz, quantas estrelas se as podem, porque assim será a tua descendência, olha irmão, às vezes você está dizendo assim, Senhor eu não sei pregar, Senhor eu não sei falar, Senhor eu não estudei, Senhor eu não tenho diploma, Senhor eu não sou de uma família tradicional, Senhor eu não tenho dinheiro, Senhor eu não sou de uma família de destaque, como isso vai suceder na minha vida? Eu quero dizer para você nesta noite, que o Senhor, Ele não segue a lógica humana, quando você crê, que Ele é poderoso para fazer, Ele se agrada da sua fé, e ao se agradar da fé, o Senhor recompensa aqueles que nele confiam, irmão, olha, isso não é pregação de neopentecostalismo, de positivismo, não, eu creio que Deus faz o impossível, talvez você está com alguém lá no hospital, no final, já desenganado pelo médico, e vocês já estão orando para Jesus curar, e eu creio que Ele é poderoso para fazer, creio Deus do impossível, eu não estou dizendo, que Deus vai fazer, como eu penso, que Ele vai esperar um milagre, mas Ele vai recompensar a minha fé, ela será recompensada, e como será, eu tenho certeza, que é melhor do que o que eu estou pedindo, eu queria me lembrar, nesse momento também, de um fato, na minha vida, para contar aqui também um testemunho, estou na Petrobras, há 20 anos, completados, no último dia, 14 de julho de 2003, ano passado, completei 20 anos de empresa, e eu lembro que, quando eu quis vir para a Petrobras, eu fiz o concurso de 2001, e não passei, na prova, e logo fiquei triste, porque eu tinha orado muito ao Senhor, pedido, meu Deus, eu queria tanto passar essa prova, e não consegui, mas agradecer ao Senhor, fiquei triste, estava orando, mas não veio a resposta, como eu pensava, é porque o Senhor não responde, não, porque Deus tem o melhor para mim, é porque o Senhor tem o melhor para você, no tempo certo, logo em seguida, saiu um outro edital, e tinha concurso, para o ano seguinte, em 2002, isso eu vou fazer, e me inscrevi naquela prova, no concurso primeiro, eram 10 vagas, e eu não passei, e nesse outro, era assim, Jesus, eu vou de novo, pela fé, eu não fui pela fé, a primeira vez, não deu certo, não deu certo, porque eu penso que não deu, mas deu, porque a gente não entende, a lógica de Deus, a mente do Senhor, quem compreende, e aí, agora era assim, Jesus não deu certo, no ano de 10, agora vai dar certo, eu vou fazer, essa prova de novo, lembro como hoje, eu saí para fazer, aquela prova, naquele colégio, eu creio, que o meu Deus, é pronderoso, que ele é dono, de todas as empresas, que todas as portas, são dele, ele quem abre, ele quem fecha, ele quem bota para dentro, ele quem bota para fora, o meu patrão, é Jesus, eu cheguei lá, naquela prova, eu orando, buscando, pedindo, cheguei ali, fui fazer a prova, comecei a responder, e vou dizer para vocês, aqui é uma realidade, não gabaritei, nenhuma prova não, não acertei, todas as questões não, fiz uma boa prova, mas eu sabia, que tinha prova, que eu não tinha feito, eu estava com medo, até nem conseguiu, ponto de corte, e uma das provas lá, era oito questões mínimas, para você conseguir, de 20 questões, acertar, oito era o ponto, era o ponto de corte, e eu fui fazendo aquela prova, e na hora que eu fui marcar, o gabarito, são as respostas, quem marca na folha, para a correção, eu comecei a marcar, as questões, e eu comecei, uma alegria, aquela alegria começou a vir, e eu disse, Jesus maravilhoso, letra A, Jesus maravilhoso, letra B, Jesus maravilhoso, letra C, e ali eu ia marcando, as questões que eu respondi, e sentindo a prensa de Deus, e me alegrando, e me alegrando, e eu saí dali, cheio de Deus, e no caminho, para casa, eu me lembro como hoje, que eu vinha caminhando, pela calçada, e dando glórias ao Senhor, fechei meus olhos, glória a Deus, Deus aleluia, obrigado Senhor, eu tenho certeza, que eu passei nessa prova, Senhor muito obrigado, e eu já vim agradecendo a vitória, isso é pela fé, o Senhor se agrada da sua fé, eu vim de um jeito pastor, que quando, ia chegando na esquina assim, eu parei, e abri os olhos assim, para não atravessar, na frente dos carros, de olho fechado, e dando glória a Deus, aí eu olhava assim, e passei na faixa do pedestre, quando chego em casa, e bato na porta, minha esposa abre a porta, tinha outras pessoas, em nossa casa, e minha esposa me recebe, e diz, e aí como foi, aí eu respondi para ela, eu passei, em nome de Jesus, a minha resposta, foi essa, a resposta, de confiança, não sei qual o problema, que você está passando, se é de saúde, se é na sua família, se é com você, eu sei que o Senhor, é poderoso, para me dar vitória, foi por isso, que Jairo foi até Jesus, foi por isso, que a mulher dos frutos de sangue, foi até Jesus Cristo, e eu esperei, aquele resultado, sai o resultado, a aprovação dele, irmão, que alegria, estou aprovado, vou para Petrobras, glória a Deus, vou sair do meu antigo emprego, vou para Petrobras, e esse concurso, começou a demorar, demorar, o chamado, a convocação não vinha, e o prazo, do concurso é um ano, que um ano vence, se não for prorrogado, você perde, e eu preocupado, meu Deus, já vai 11 meses, e não chama, esse telegrama, não chega Senhor, tem misericórdia Jesus, e nós temos, um grupo de oração, lá na empresa, igual isso aqui, na plataforma, aí cheguei lá, aí, dobrei meu joelho, aí chorei, não se quero, Senhor, chorei mesmo, naquele tempo, como hoje, e eu disse assim, Senhor, mas foi uma oração assim, porque, naqueles dias, algumas pessoas, que souberam, que eu tinha passado, na prova da Petrobras, zumbaram, e o concurso, vai vencer a vanidade, parece que miou, parece que você, vai ficar ralando, aqui com a gente, ainda uns tempos, aí eu corri, para os pés de Jesus, cheguei no grupo de oração, no intervalo, todo mundo, lá no trabalho, dobrei meu joelho, e chorei, 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 aí disse assim, o Senhor, Senhor, Tu é retorno, de todas as coisas, eu creio, que Tu és poderoso, para fazer, o que Tu bem queres, Tu cura cego, Tu cura aleijado, Tu ressuscita mortos, mas Senhor, eu sou o Teu Senhor, seja feita a Tua vontade, se esse concurso, se expirar o prazo, e eu não for convocado, Senhor, eu vou continuar, te servindo, do mesmo jeito, irmão, aí eu não consegui mais, dizer mais nada, era só choro, 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 e não consegui dizer mais nada, meus irmãos, a resposta do Senhor, veio de prece, eu não esperei, mais nenhuma semana, não, eu estava trabalhando, no meu local de trabalho, aí, o telefone tocou, lá da empresa, e era uma ligação da Petrobras, e eles ligaram, lá para a empresa, alguém atendeu o telefone, e veio correndo me chamar, e disse, se corra ali, no escritório, para atender uma ligação, da Petrobras, da Petrobras, por que a Petrobras, está ligando para mim, aqui para a empresa, eu fui atender, quando eu peguei o telefone, que atendi, irmão, aquela pessoa falou para mim assim, eu sou do RH da Petrobras, eu estou ligando para você, eu não faço isso não, eu não ligo para ninguém, a Petrobras não faz isso, a gente manda o telegrama, se você faltar no dia, do psicotesto, você está reprovado, a gente chama o seguinte da fila, mas eu acabei de passar, o telegrama para a sua casa, e estou ligando para lhe dizer, que a prova é na rua, tal, no endereço tal, número tal, no colégio tal, e ele me deu o endereço, daquele colégio, onde eu ia fazer aquela prova, e desligou o telefone, e eu pensei assim comigo, ele não sabe porquê, ele ficou incomodado, não sei porque ele foi procurar, meu telefone, não foi que ele foi conseguir, mas eu sei, que incomodou, o coração dele, é porque enquanto, eu estava de joelho, chorando nos pés do meu Deus, o Senhor estava incomodando, o coração daquele homem, louvado e engrandecido, seja o nome de Jesus, ah irmão, que Deus maravilhoso é esse, não limite o seu Deus, ele é poderoso, tão somente, creia, não dê ouvido, a voz em contrário, porque no meio da sua luta, alguém vai chegar falando, para você desistir, mas nessa luta, você não está só, está com você, o Senhor dos Exércitos, louvado e engrandecido, seja o nome de Jesus, irmão, para completar a bênção, que Deus faz, o que Deus faz, ai, eu estou da alegre agora, vou para Petrobras, vou trabalhar, ah, não precisa se espalhar, porque tem coisa, tinha uma irmã, lá no, na igreja, a irmã Clemildes, a irmã Clemildes, era da limpeza, ela passava pano, ela passava vassoura, ela lavava banheiro, e cantava, meu Jesus, tu és bom, tu és tudo para mim, foste morto, mas vives em mim, e as pessoas, zombavam da fé dela, era uma senhora, era uma senhora, irmã Clemildes, na extinção, da antiga Petromisa, ela, e outros trabalhadores, contratados, não eram concursados, da Petromisa, eram contratados, a antiga Petromisa, era uma subsidiária, da Petrobras, que foi extinta, e a Vale do Rio Doce, assumiu esse projeto, era o cloreto de potássio, lá em Sergipe, e um daqueles, gerentes, lá da Petromisa, na extinção, pegou algumas pessoas, que ele gostava, vem cá, traga a carteira de trabalho, de vocês, vou assinar a carteira, todo mundo, assinou a carteira, do pessoal, e aí, ela ficou um mês, de contrato, assinado na Petromisa, a Petromisa foi extinta, o sindicato, moveu ações na justiça, para que essas pessoas, elas pudessem voltar, a ação, que durou mais de 10 anos, para essas pessoas, voltarem para o quadro da Petromisa, e a irmã Clemildes, era uma dessas pessoas, que estava, numa dessas ações, aí quando ela viu, que eu sou do que foi passada, a Petromisa foi até mim, toda feliz, que ela era o nosso grupo de oração, eu não sei se vocês tem um grupo de oração na empresa, como aqui na plataforma, irmão Cid, irmão Cid, o senhor passou na Petrobras, vai trabalhar na Petrobras? Eu disse, vou irmão, vou trabalhar na Petrobras, irmão Cid, eu também vou trabalhar na Petrobras, olha a fé dela, está vendo? E é irmã, como é? Ela me contou, você achou? Amém, eu profetizei na vida dela, porque a sua boca, tem que ser boca de crentes, boca para abençoar, aí eu disse, irmão Clemildes, o seu Deus, é o meu Deus, e o meu Deus, é o teu Deus, e o Deus, que me colocou na Petrobras, vai colocar a senhora, sem fazer concurso, sem pegar no lápis, nem na borracha, sem fazer a prova, e quando a gente se encontrar lá, eu vou lembrar a senhora, dessa nossa conversa, amém? Amém. E de ali eu saí da Vale, e vim para a Petrobras, um ano depois, eu estava em uma estação coletora, lá em Sergipe, trabalhando, e aí recebo aquela ligação, da estação vizinha, e aquela voz do outro lado, quando eu atendi, alô? Ela falou, a paz do Senhor, irmão Cid, eu conheci a Bacana, e eu disse, a paz do Senhor, irmã Clemildes, eu já sabia que ela estava na Petrobras, e eu disse, minha irmã, onde é que a senhora está? Aí ela disse, eu estou aqui na estação de Ciririzinho, eu estou indo aí agora, peguei um carro, fui lá, quando eu cheguei, ela estava fardada, com o crachá verde, na Petrobras, bem vestida, toda feliz, e eu quando vi, dei aquele abraço nela, aí disse, minha irmã, porque nós, como creme, temos que ser sabedoria, eu não ia dar um glória a Deus, ali, porque, era um ambiente de trabalho, para não escandalizar, eu disse, vamos aqui fora, aqui no estacionamento, aí eu já olhei ela, vim para lá para fora, eu cheguei lá, aí peguei aqui na mão dela, e disse, minha irmã, a senhora está lembrada, daquela conversa, que eu disse à senhora, que o seu Deus, é o meu Deus, e o meu Deus, é o teu Deus, e o Deus, que me colocou na Petrobras, vai colocar a senhora, sem pegar no lápis, sem fazer o concurso, vai botar a senhora na empresa, disse, eu estou lembrado, aí eu peguei a mão dela assim, a mãozinha dela assim, aí levantei assim, para o céu, aí dei um grito, o Senhor ouviu, louvado seja Deus, porque assim o Senhor fez, na vida daquela mulher, olha meus irmãos, Deus se agrada da sua fé, não é pregação de vitória, eu estou dizendo a você o seguinte, se você crer, eu não estou dizendo que Deus vai fazer, como você está pedindo, mas eu posso dizer, como o Senhor se agrada da sua fé, Ele vai responder de uma maneira melhor, do que você pensa, porque Hebreus capítulo 11, verso 6 diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele, que se aproxima do Senhor, precisa crer que Ele existe, e que é galardoador, ou seja, recompensador, daqueles que o buscam, então se eu tenho fé, há uma recompensa, se você tem fé, tem uma recompensa para você, nesta noite, louvado seja o nome do Senhor, e ali, Jesus Cristo, vai a casa de Jairo, chegando a casa de Jairo, encontra as pessoas chorando, pranteando, a menina morreu, e Jesus disse, por que vocês estão chorando? Ela não está morta, ela está dormindo, e eles riram-se de Jesus, e Jesus disse, deu ordem, saiam todos, porque quando a gente está com um negócio, com o Senhor, a gente tem que sair de perto dos incrédulos, porque a vez o incrédulo, que nem aquele que veio com a mensagem contrária, ele está ali, rindo da sua fé, zombando, eu creio no Senhor, você está crendo em que? quer fazer pão de zumbaria, para roubar a sua fé, dá licença um pouquinho, que a gente aqui, vamos se reunir, só os que creem, só os que creem, nós vamos se reunir agora, aí Jesus mandou que saísse todos, ficou só o pai, a mãe da menina, e Pedro, Tiago e João, a Bíblia disse, Jesus foi até a menina, onde ela estava, e tocou na sua mão, e tocando na sua mão, Jesus chega ali a ela, e fala em Aramaico, Talitá, o que quer dizer, menina, a ti te digo, levanta-me, e a menina, se levantou, e a suscita, o louvado, e o Senhor, e o nome do Senhor, nessa atitude, Jesus Cristo mostrou, que se compadece, das nossas dúvidas, meu irmão, Jesus conhece a sua dor, ele conhece a sua aflição, e se compadece, quando Jesus toca naquela menina, ele demonstra a compaixão, agora eu vou explicar, porquê, e porquê, que a mulher, do fruto sem sangue, tremia tanto, no corpo Jesus Cristo, pela lei de Moisés, uma mulher, menstruada, ou uma mulher, com fluxo de sangue, era considerada, imunda, durante sete dias, da sua menstruação, e uma mulher, que tinha uma doença, como o fluxo de sangue, ela estaria imunda, por toda a sua vida, e aquela mulher, sabia que, tudo que ela tocava, tudo que ela tocasse, se tornaria imunda, estaria sujo, se um homem, tocasse nela, se ela tocasse no nome, se alguém, sentasse na cadeira, que ela sentou, deitasse na cama, que ela dormiu, estaria imunda, até a tarde, e pela lei de Moisés, se um sacerdote, tocasse no morto, que não fosse, da sua família, também estaria imunda, por sete dias, e Jesus, mostra a compaixão, porquê, aquela mulher, temia tanto, porque ela sabia, que estava tocando no nome, e ela era impura, e ela temia, que a multidão, pudesse, apedrejar, por causa disso, porquê, você fez isso, você é uma mulher imunda, era uma mulher desprezada, mas o Senhor, disse a ela, filha, não tema, a tua fé te salvou, sabe porquê, Deus quer que a gente tenha fé, e as vezes, circunstâncias difíceis, surgem em nossas vidas, é porque, quando a gente crê no milagre, é a gente crê também, no Deus que salva, porque através, das circunstâncias, que o Senhor cria, eu creio no poder dele, e crendo nele, também sou salvo, o milagre, acontece por um motivo, só que é um motivo, que é porque o Senhor, quer salvar a minha atual, o teu milagre, que acontece, que você está buscando, que você está crendo, tem um motivo, o Senhor vai realizar, esse milagre, muito mais do que, a cura, é física, é a fé, salvadora, aquela que alcança, a salvação, porque sem fé, não podemos alcançar, louvado seja o nome do Senhor, e ali, aquela mulher, Jesus diz, espera, não temas, vá em paz, e se curar deste teu mal, e Jesus toca naquela menina, Jesus era sacerdote, e tocou naquela menina, mostrando compaixão, louvado seja o nome do Senhor, e eu quero, para finalizar, esta palavra, meus irmãos, já agradecendo, e dizendo para vocês, que o Senhor é o mesmo, é o mesmo de ontem, hoje, e eternamente, aquilo que você, vem pedindo ao Senhor, guarde esta palavra, não dê ouvido, a voz em contrário, o diabo, vai lançar seta, o adversário, vai mandar mentira, vai tentar, dizer para você, que está perdido, que a causa é perdida, mas não existe, causa perdida, para aquele, que põe, na mão do Senhor, não dê ouvido, a voz em contrário, Jesus, não tenha medo, não sei o problema, que você está passando, na sua vida, vai dar palavra do Senhor, essa para você, não tenha medo, continue, crendo, e será salvo, que Deus os abençoe, eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, Amém. Se você gostou do nosso conteúdo, clique no gostei, aqui embaixo, no joinha, e inscreva-se no nosso canal, fazendo assim, você estará dizendo para o YouTube, que este vídeo, é recomendado, para outras pessoas. Amém. Amém.